Qual é a importância de eu escancarar uma filosofia? Quanto mais explícita tiver a filosofia, muito mais autonomia eu dou para a equipe. Como assim? Tu não precisa mais controlar a equipe quando a filosofia está explícita e clara para todo mundo. Vive dentro destes valores, cuidado com estes fatores críticos, saiba bem qual é a nossa visão e saiba qual é o nosso dia a dia que é a missão. O que comporta dentro disso tudo, toma a chave e estás livre. Explicitar a filosofia é a única maneira de uma empresa crescer de acordo com o que pensam e com o que querem os líderes. Por quê? Porque aqui estão os líderes. O jeitão está aqui. Quer crescer? Quero. Quer ter o direito de aposentar e morrer, sair da empresa? Quero. Como é que vão fazer para a equipe tocar a empresa do mesmo jeito que a gente pensa? Está aqui a empresa que está na filosofia. Quanto mais explícitas tiverem as filosofias, muito mais condições os líderes têm de sair das funções rotineiras e operacionais e delegar para as pessoas sem nenhum medo que as pessoas comecem a moldar a empresa o jeito deles. Obrigado. 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 Obrigado.